Fala pessoal do canal de peste emplacado Gente, eu vou estar postando um vídeo aí Peço que vocês assistam até o final Sobre um assunto aí De uma coisa que eu não gosto muito de mexer Entendeu? Ter um muito... Na verdade, pavor De cobra Entendeu? Então eu vou estar mostrando vocês hoje Uma cobra aqui Quem souber Me tira dúvida também Se é Uma jiboia Ou uma salamanta Se existe mesmo essa salamanta Igual algumas pessoas chamam em algum lugar Eu acho que as pessoas confundem A jiboia com salamanta Eu acho que a salamanta Foi dada o nome pra jiboia Pra própria jiboia Ou seja, elas são uma só A pessoa me mandou um vídeo E eu vou estar compartilhando aí com vocês Que foi meu primo E deixar claro Gente, que a cobra não foi morta Vocês vão ver nas imagens Ele tá mexendo com um pedaço de vara Que era no local de trabalho dele Dentro da roça café Só que ele Apenas o que que ele fez Ele tirou ela do lugar Que ele ia passar com o trator Porque senão a roça dele ia matar ela Então ele tirou ela do lugar Só que ele Conversou algumas partes Mostrando e falando sobre o negócio Só que gente Nunca vá mexer com cobra Sem você conhecer Que tipo de espécie é Já deixando claro isso Pode ser muito perigoso Apesar da jiboia não ter veneno Pra matar um ser humano Ela tem que dar pra te deixar bem mal No hospital Tomando soro E Uns outros medicamentos Viu Então E elas são bem estressadas Então Vocês tiram a minha dúvida Se é jiboia ou salamanta Beleza? O canal Gui Pesquinha Implacável Dê o like Se inscreva Só no sininho de notificação E compartilhe com seus amigos Olha aí O famoso Filhote De cobra salamanta Encontrei aqui Trabalhando Olha aí Olha aí Novinha Filhotinho ainda Tá novinho Tá na fase de De filhote Bem filhote mesmo Aqui É uma cobra que não Tem veneno como as outras Não Corre perigo nenhum Pro homem Ela não faz nada Mas Num momento que não estressa ela É Tem que deixar ela bem quietinha Não pode estressar ela não Se estressar ela Começa a atacar Apesar que ela não tem veneno Igual as outras não Mas Tem que deixar ela quietinha Não pode estressar ela não Porque senão ela Vai caçar muito Se defender aqui né Eu tô tirando ela daqui Pra não correr o risco de Né De machucar ela Certo Aí ó Ó Coisa linda aí ó Ó O animal Não é agressivo Né Tô aqui movimentando com ela Aqui pra vocês verem Pra vocês dão uma olhada Certo Aí ó O animal Que não é agressivo Né Tô aqui bem de pertinho Com a câmera do celular Filmando de pertinho Tava aqui quietinha Só não pode estressar ela Apesar que ela não é Uma serpente agressiva Né Deixar ela tranquila É Famosa salamanta Muitas pessoas conhecem Como uma jiboia Uma verdadeira jiboia Mas aqui a gente Eu mesmo conheço Como salamanta A jiboia Eu acho que é da mesma família Mas eu acredito Que é mais maior Né Fica mais Avançado um pouco No tamanho Na grossura Mas A gente conhece mesmo Com salamanta Aí ó E é filhotinho Tá novinha É Daqui a pouco vai seguir O destino dela Tô tirando ela aqui Porque Tô com um trator aqui Fazendo um serviço Aqui de Na lavoura Com um trator Com a máquina E com a roçadeira Então pra não correr O risco dela cair E com a roçadeira E com a roçadeira E com o d Oppenho